Malvaza vídeo de Lucas com Suzy do Paiol Após Bia expor Lucas e contar que Suzy disse que ela já tinha ficado com Lucas antes de entrar na Fazenda 14 e Lucas traiu a sua namorada com ela Lucas negou tudo, ele disse que na verdade ele nunca viu ela na vida e que ele jamais trairia a sua namorada, que ele nunca conheceu a Suzy Suzy confirmou dizendo que foi tudo verdade Suzy fez um post nas suas redes sociais falando que ela não tem o porquê mentir e não tem como se passar por louca Suzy veio com provas e vazou um vídeo dele com ela Suzy no seu post disse Eu só quero frisar que eu não sou doida Lucas Você até me seguia nas suas redes sociais e me bloqueou agora Por quê? A Bia apenas se expressou um pouco, mas foi tudo verdade Hoje o boy larga Hoje o boy larga Depois dessa postagem, a namorada dele arrancou todas as fotos das suas redes sociais Não tem nada oficial, mas o que parece é que Lucas agora está solteiro Tudo indica que não convenceu a resposta de Lucas para a Bia E agora depois de Suzy confirmando nas redes sociais Comprova as coisas com o bem mais difícil para ele e para sua namorada Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão E agora depois da sua必ão se inscrever O sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão E agora depois da sua notificação de vídeos novos que virão E aí